Oiê, carolnáticos! Tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Carol e sejam todos muito mais que bem-vindos ao canal Rei Lógico Carol. E no vídeo de hoje eu vim estar avisando que eu vou estar gravando agora, jogando com inscritos de um jogo muito legal, na minha opinião, que é o Murders vs Serifs. Eu acho que é assim que se fala o nome do jogo e, bom, o link do meu server VIP vai estar no comentário fixado desse vídeo e também na descrição. E lembrando que esse jogo tem um server VIP com limite de, no máximo, 24 pessoas. No caso, 23 inscritos contando comigo dá 24 jogadores, né? E eu vou estar atualiz... Não. Eu vou estar adicionando inscritos. Eu até atualizei aqui o meu sobre do meu perfil no Roblox, ó. Eu falei, estou adicionando inscritos até dizer o limite máximo de amizades, que no caso é 200 amigos. E eu já estou com 97 amizades. E, bom, tem muita gente que fala que não consegue entrar no meu server VIP pra participar de gravações, né? Quando eu desço o link. Então, que eu saiba, pra você entrar no server VIP de uma pessoa, você tem que seguir ela. Então, provavelmente, se aparecer aqui e você não tem permissão, deve ser porque você ainda não me segue, né? E também, se você quer jogar comigo, tem que me seguir, né, gente? Gente, o meu perfil é PrincessCarolFC e, geralmente, nos vídeos de conteúdo... Não nesses vídeos de aviso. Nos vídeos de aviso, eu só desço o link do jogo que eu tô. Mas, em vídeos de conteúdo do canal, eu desço o link de todas as minhas redes sociais e do meu perfil no Roblox também, caso vocês não queiram pesquisar. Então, é isso. Aguardo por todos vocês e tchau, tchau, caranáticos. Até lá!